Vamos conversar agora sobre quatro passos para que você possa atingir o sucesso. O primeiro passo, defina um sonho. O que é definir um sonho? Definir uma coisa que seja importante para você, um desejo de alguma coisa, mas um desejo forte. Quando você for definir um sonho, define um sonho grande. Como diz até um autor chamado Laí Ribeiro, que ele diz, quando você for definir um sonho, mire sempre na lua, que se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O sonho tem que ser importante, tem que ser forte. Por quê? Porque o sonho é o elemento motivador da tua vida. Ele que te leva para frente, ele te empurra para frente, ele te leva sempre em uma direção. Então, quando você tem um sonho muito forte, o que acontece? Você vai encontrar obstáculos pela tua vida. Mas quando você tem um sonho forte, você vai cair e vai levantar de novo. Por quê? Porque você tem um sonho e você cai novamente na tua vida e você levanta novamente. Por quê? Porque você tem um sonho. Então, o sonho é um elemento extremamente motivador. Na sua vida, você vai encontrar, às vezes, em algumas situações, uma parede pela frente que não deixa você passar. Mas se você tiver um sonho, você vai dar a volta pela parede, você vai pular a parede, você vai derrubar a parede. Mas que você vai chegar onde você quer, você vai. Por quê? Porque você definiu um sonho e esse é o teu desejo de vida. A maior parte das pessoas define o sonho como um sonho material. Por exemplo, meu sonho é comprar uma casa. Meu sonho é comprar um carro. Meu sonho é fazer minha faculdade. Então, geralmente, as pessoas definem o sonho como um sonho material. Se esse for seu sonho, vá atrás dele. Siga sempre em frente. Agora, veremos o segundo passo. Transforme o seu sonho em meta. O que significa isso? Transformar um sonho em meta é transformar um desejo, que é um sonho, com prazo. Porque o grande defeito do sonho é que o sonho não tem prazo para se realizar. Vocês já perceberam que as pessoas normalmente falam algum dia eu vou comprar minha casa, algum dia eu vou comprar meu carro, algum dia eu vou fazer minha faculdade. Tudo aquilo que a gente coloca como algum dia, dificilmente se realiza. Por quê? Porque não existe algum dia no calendário. E o nosso cérebro, como é extremamente racional, ele não se compromete com esse sonho. Então, para que eu possa realizar esse sonho, ter uma chance maior de realização desse sonho, eu tenho que fazer o quê? Transformar esse sonho em meta. Como que eu faço isso? Colocando data, colocando prazo para a realização desse sonho. Eu gostaria de passar agora para vocês, que vocês escutassem com bastante atenção, a letra de uma música que eu vou colocar para vocês. Essa letra representa muito bem a importância de um sonho. Escutem com atenção. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar. Não duvide nunca, você vai chegar. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Há uma luz que não se vê, brilha o tempo todo dentro de você. Há uma luz que não se vê, brilha o tempo todo dentro de você. Se está além do sol ou além do mar, vem além do tempo. Sei que há um lugar, há um lugar onde eu quero ir. Onde eu quero estar, ver a fantasia se realizar. Viram que interessante a letra dessa música? O importante é sonhar. O importante é você lembrar que quando você tem um objetivo e esse objetivo é forte, a chance de você realizar é muito grande. Eu gosto de lembrar muito Santos Dumont. Vocês imaginam que quando o Santos Dumont quis construir o avião, ele comentou com algumas pessoas. Imaginem se ele não escutou algumas pessoas dizendo que é isso, rapaz, deixa disso. O homem nasceu para andar na terra, passarinho para voar. O homem não tem que sair voando por aí. E quantas pessoas tentaram roubar o sonho do Santos Dumont? Quantas pessoas tentaram desanimá-lo, mas ele tinha um sonho muito forte de fazer o homem voar. E o que ele fez? Ele continuou com aquele sonho e no primeiro avião que ele construiu, ele não teve sucesso. Mas o que ele fez? Ele aprendeu com os erros e construiu um novo avião. No segundo também não. Ele aprendeu com os erros e construiu um novo avião. Na vida também é assim. A cada vez que a gente erra, a gente tem que aprender com os nossos erros e continuar em frente. E não desanimar. Agora, vocês concordam que a meta, como eu falei para vocês, é um sonho, ele é muito grande? E o nosso cérebro não sabe trabalhar com coisas grandes. Então o que acontece? Eu tenho que às vezes dividir essas metas em pequenas metas, para que o meu cérebro possa entender que é fácil de realizar. Porque às vezes a parte negativa não é só das pessoas de fora. A gente conhece pessoas negativas lá fora, não conhece? Quando você fala assim, vamos fazer um pequenininho, que a pessoa fala, vai chover. Vamos fazer tal coisa? Não, vai dar certo. Então pessoas negativas por aí já estão cheias. Mas às vezes o nosso próprio cérebro atua também como um elemento negativo. Então às vezes você pensa em fazer alguma coisa e a sua própria cabeça diz, não vai dar certo, não vai funcionar. Então o que eu tenho que fazer? Transformar essa meta que é grande em pequenas metas, para que eu possa fazer o quê? Fazer com que o meu cérebro entenda que é fácil de realizar, fácil de alcançar. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma peça de salame. Se eu pegar agora uma peça de salame, tiro todo aquele invólucro, tiro aquela película de parafina e dou para vocês, da marca que vocês escolherem, uma peça de salame. Só que vocês não têm faca, vocês não têm nenhum objeto cortante. E eu digo assim, pode começar a comer. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para aquele salame, para aquela peça de salame. Provavelmente vocês vão quebrá-lo ao meio, começar a arrancar a dentada, come uma primeira dentada, a segunda. Na terceira você fala, já enjoei, não quero mais comer salame. Agora olha que engraçado. Se eu pegar esse mesmo salame, cortar em fatias, e o nosso cérebro é muito engraçado, porque parece que quanto mais fininha a fatia do salame, mais gostoso ele fica. Agora vejam que o salame, o gosto é o mesmo, o sabor é o mesmo, é o mesmo salame. Agora o nosso cérebro interpreta que quanto mais fina a fatia do salame, mais gostoso ele fica. A mesma coisa com os nossos problemas, com os nossos objetivos, com as nossas metas. Quanto mais a gente dividir, mais fácil fica. E se você pegar essa peça de salame, jogar um limãozinho em cima, e para quem gosta até de uma cerveja gelada, você vai bater no papo, quando você menos perceber, o que aconteceu com aquela peça de salame? Sumiu, desapareceu. E se você pegasse uma peça de salame sem nada para cortar, você ia comer duas, três mordidas e já ia enjoar. Então vejam que o nosso cérebro, ele tem uma característica muito importante. Ele gosta de trabalhar com coisas pequenas, com coisas fáceis. Então, a meta, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para algumas pessoas pode ser uma meta muito grande, para outras pessoas pode ser uma meta pequena, mas eu vou dar um exemplo só para vocês poderem entender melhor. Façam de conta que a meta de vocês é, em um ano, vocês conseguirem... E aí Obrigado.